Os principais fatos obscuros sobre astro do basquete Michael Jordan a ministra do documento esportivo The Last Dance foi aclamada pela crítica e capturou a imagem 12fs de esportes ao ser concluída recentemente na Netflix. Foi um relato convincente do que tornou Michael Jordan e os Chicago Bulls dos anos 90 excelentes. Mas houve alguns fatos obscuros ao longo do caminho, que nos chegaram verso Last. Um fato pouco conhecido que Jordan nasceu no Brooklyn, Nova York, no Hospital Cumberland. Ele não morou na Big Apple por muito tempo, pois foi quando era pequeno que seus pais, James e Delores, se mudaram para Wilmington, Carolina do Norte, onde sua obsessão pelo basquete se desenvolveu. Os Jordans residiram apenas em Nova York por 18 meses, em que os principais fatos obscuros sobre astro do basquete Michael Jordan A ministra do documento esportivo The Last Dance foi aclamada pela crítica e capturou a imagem 12fs de esportes ao ser concluída recentemente na Netflix. Foi um relato convincente do que tornou Michael Jordan e os Chicago Bulls dos anos 90 excelentes. Mas houve alguns fatos obscuros ao longo do caminho, que nos chegaram verso Last. Um fato pouco conhecido que Jordan nasceu no Brooklyn, Nova York, no Hospital Cumberland. Ele não morou na Big Apple por muito tempo, pois foi quando era pequeno que seus pais, James e Delores, se mudaram para Wilmington.